A cada três horas e meia de jornada, um trabalhador morria vítima de acidente de trabalho. Isso era em 2009. Hoje esse índice vem caindo, mas ainda há muito o que fazer. Este ano a Comissão Tripartite de Saúde e Segurança lançou o Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. O plano pretende mudar a realidade com educação, leis e fiscalização. Sobre esse assunto eu vou conversar no NBR Entrevista com o diretor do Departamento de Política de Saúde e Segurança do Ministério da Previdência Social, Cid Pimentel. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Débora. O que vai mudar na vida, na situação do trabalhador brasileiro com esse plano nacional? Nós esperamos que muito o trabalhador construiu junto conosco esse plano. A Comissão Tripartite é uma comissão que tem, paritariamente, representantes do governo, representantes das classes patronais, dos empregadores e representantes de todas as centrais sindicais dos trabalhadores. Nós construímos a Política Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho, que foi lançada no ano passado ainda pela Casa Civil, pela Presidência da República. E agora nós trabalhamos o programa, o Plano Nacional, ou seja, as ações através de oito objetivos, de oito macroestratégias, como a gente chama. Parece muito complicado, mas é simples. Nós estamos querendo um ambiente saudável, qualidade de vida, segurança e principalmente a redução das mortes. O que é considerado acidente de trabalho? Como o próprio nome indica, Débora, acidente é qualquer fato, feito, fenômeno que interrompe a atividade laborativa, atividade laboral. Parece uma coisa complexa, parece uma coisa de aula, mas não é assim. Acidente de trabalho pode ser um tombo, acidente de trabalho pode ser uma amputação, acidente de trabalho pode ser uma queda, pode ser uma série de efeitos como esse, né, de fenômenos que interrompem a atividade profissional de alguém. O acidente pode ser leve, moderado, grave. É bom que se diferencie, que se discrimine entre acidente e doenças ocupacionais. Por exemplo, se você... Como no caso de trabalhar em ambiente insalubre? Insalubre. Não todo trabalho tem um nível de insalubridade. Existem níveis suportáveis. No seu ambiente de trabalho, aqui, você tem um ambiente insalubre. Você pode reduzir. Como? Usando equipamentos que não sejam inflamáveis. Para diminuir a possibilidade de incêndio, etc. Não tendo tantos cabos espalhados, não tendo tantos fios espalhados, tendo facilidades de acesso. Na sua atividade específica como jornalista, você tem que ter teclados ergonômicos para prevenir lesões de esforço repetitivo, que é uma das maiores causas. Mas eu estou dando exemplos muito simples. Ainda o que acidentaliza mais é a indústria da construção civil. Por quê? É só porque não existem os equipamentos, as luvas, o capacete, a bota, os andames, os elevadores seguros? Não. A atividade em si é de risco. Há que se diferenciar. O que é construção civil pesada, barragens, estradas, pontes. E construção civil, prédios, residências, reformas, coisas mais simples. Mas todas são sujeitas a acidentes de trabalho. Existem algumas categorias que são mais sujeitas. Por exemplo, frentistas de pós de gasolina que são expostos aos influentes do benzeno, aos vapores. Eles teriam que trabalhar com máscara. Mas imagina só, você vai abastecer seu carro e chega uma pessoa toda no entorno de máscara e você sai correndo e muda de posto. Aquele que é correto perde o freguês. Então, no plano nós estamos discutindo isso. Estou vindo de uma reunião com o sindicato dos petroleiros e nós estamos discutindo exatamente esse tipo de situação. O pagamento de indenizações vai ser um dos pontos que podem ser mudados com o plano? Sim. Mas isso nós temos assim, o Ministério da Previdência especificamente, nós temos um ajuste sucessivo e sequencial dos benefícios advindos dos acidentes de trabalho, das indenizações pagas, das aposentadorias especiais. Tudo isso é atributo nosso. Do ponto de vista da fiscalização, é o Ministério do Trabalho que age. Do ponto de vista da promoção, da proteção e da recuperação de saúde, é o Ministério da Saúde que age. E em conjunto, na comissão tripartite, nós sentamos os três ministérios, mais a CNI, a CNT, a CNA, a CUT, a CONCLAT, a CONLUTAS, ou seja, os trabalhadores, os empregadores e o governo para termos ajustes comuns de comportamentos. Também temos a participação do Judiciário, do Tribunal Superior do Trabalho, do Ministério Público, especificamente o Ministério Público do Trabalho, e de organizações que são organizações tipo a Organização Mundial da Saúde, tipo a Organização Internacional do Trabalho, que participam, além de ONGs ou CIPs, toda a sociedade civil organizada, em torno da diminuição disso que a gente chama do malus. Nós temos uma coisa que a gente chama o bônus, que é a possibilidade, o pacote de bondades, e o malus, que são os ambientes adversos, os ambientes mais previsíveis de terem acidentes. Quais são as ações para amparar o trabalhador vítima de acidentes de trabalho? Bom, dentro do ponto de vista da Previdência, nós temos não só o acompanhamento, o afastamento, os pagamentos daquilo que é o seguro dele, a segurança dele, mas esses trabalhadores são os trabalhadores segurados. Além do que, nós temos também fornecimento de órteses, fornecimento de próteses, e ele tem no SUS a assistência, a proteção, a recuperação da saúde dele, a assistência. Agora, existe muito o que fazer ainda, por exemplo, na informalidade, como você faz com os camelôs, como você faz com os microempresários, como você faz com as domésticas, como você faz com os trabalhadores rurais. Então, todo esse universo está sendo contemplado também pelo plano nacional que nós estamos discutindo aqui. Porque cada setor exige uma certa demanda, né? Muita demanda. Uma preocupação diferente. Por exemplo, é diferente, quando eu falo domésticas, as pessoas falam, que tipo de agravos mais comuns? Ué, depende, uma doméstica, por exemplo, quando a gente pesquisa isso, nós trabalhamos com informações do tipo, essa doméstica, ela trabalha numa casa com seis, oito pessoas, três, dois, ela trabalha com equipamento eletrodoméstico do tipo lavadora de roupa, é ela que lava a roupa com a própria mão, manualmente, ela lava na máquina, ela tem proteção básica, ventais, uniformes, ela tem botas, ela vai mexer com adstringentes, ela vai mexer com soda, vai mexer com ácidos, vai mexer com área de fácil queimadura, como fogão, frituras, né? Quantas horas ela trabalha? Que tipo de interrupção tem? E até coisas do tipo, ela tem carteira assinada, não tem carteira assinada? Uma vez que também, hoje em dia, cada vez mais nós temos estresse, nós temos agravos à saúde mental provocadas pelo excesso de trabalho, pela falta de folgas, pela falta de descanso, é um universo muito complexo. Agora, o plano pretende trabalhar também com a educação de jovens nesse setor, como é que isso vai acontecer? Por exemplo, no dia 27, próximo passado, nós tivemos aqui o dia mundial de comemoração das vítimas de acidente de trabalho. Nós colocamos no Ministério da Previdência, onde nós juntamos mais de 600 pessoas, um evento muito participativo, nós acendemos as velas, fizemos uma cerimônia chamada Cerimônia da Vela, onde nós acendemos o ministro do Trabalho, o representante dos outros ministérios, o representante dos trabalhadores, as velas em homenagem aos 2.796 mortos do ano passado, pusemos o nome deles em lista, correndo o tempo todo nos telões, e nós fizemos um tipo de juramento formal, acompanhado de silêncio, acompanhado de uma série de pontuações, na frente de todos os alunos do SESI que ganharam o prêmio escrevendo músicas, escrevendo redações e escrevendo, pintando, fazendo artes plásticas, fazendo representações iconográficas sobre acidentes de trabalho. Então, foi magnífico, foi muito emocionante você ver que, por exemplo, um aluno do interior da Bahia acompanhou um rap falando sobre acidente de trabalho, e foi esse que ganhou o primeiro prêmio nacional, que eu tive a honra de entregar, chamava Se Liga, que era sobre os cuidados com relação a ligações e a eletricitários. Eletricitários são uma função muito, muito, muito prejudicada, não só pelos efeitos dos choques e pelos cabos e fios, como nós estávamos conversando, mas também pelas radiações ionizantes advindas da eletricidade. Quais são os ambientes de trabalho mais perigosos para os trabalhadores e como esse plano pode mudar essa situação, reverter isso? Paradoxalmente, os universos mais perigosos são os que têm maiores cuidados. Você vê, por exemplo, a petroquímica, que é um setor pesado, as siderúrgicas, que são um setor pesado, as torres de transmissão, as siderúrgicas, que são um setor pesado, têm um acompanhamento muito, muito grande das CIPAs, das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, dos brigadistas, de todos os responsáveis, dos médicos de trabalho, dos técnicos de higiene e segurança ocupacional. Nós temos também, por exemplo, num lugar que acidentaliza muito, nos bancos, um tipo de acompanhamento que é um tipo de acompanhamento que a gente chama de competente. Mas onde nós temos maiores cuidados são os acidentes de trajeto que estão acontecendo, que é uma coisa muito questionável, muito discutível, porque nós temos hoje não só os acidentes de trânsito, como os acidentes de percurso muito graves. E a construção civil, como eu te disse, os transportes terrestres, motoristas, principalmente os motoristas profissionais, motoristas de coletivos, motoristas de caminhão, motoristas que fazem os percursos, esses são índices muito grandes, muito fortes e que nós estamos trabalhando fortemente para reduzir. Como a gente trabalha isso? Nós trabalhamos isso primeiro discutindo, nos inteirando, nos conscientizando e depois vendo que tipo de interferência a gente pode fazer. Um dos acidentes, assim, grandes, um recorte grande de acidentes acontece no plantio da cana e na colheita da cana, no corte da cana. No corte da cana existe, assim, um nível muito grande, porque as pessoas carregam toneladas de cana cortada. Eles ganham por produção e a gente tem que discutir e brigar com o próprio trabalhador, que é seu próprio agente. Ele ganha por produção. Então, por mais que a gente... Dorsalgia é a segunda incidência maior em acidentes. São as dores de coluna, dores de pescoço, dores de vértebras, dores de membros. Os campeões de acidentes são mão, fraturas de punho, fraturas de braço, fratura de membros inferiores, fratura de pé, luxações. O segundo, dores algias. Dores algias, de forma geral, são dores nas costas, dores nas articulações, dores nos ombros, por força, por inadequação, por uma série de coisas. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido para fazer, assim, um tipo de compromisso, de pacto, mais do que de protocolo, de todos os lados. Do ponto de vista do governo, fiscalizando, orientando, punindo. E do ponto de vista dos trabalhadores e do ponto de vista dos empregadores, nos compromissando a cumprir os oito macro-objetivos do plano. Para a gente encerrar, quais as metas desse plano a curto, médio e longo prazo? Do ponto de vista de curtíssimo prazo, de prazo imediato, a redução dos acidentes de trabalho em todo o território nacional. A redução significativa. Já temos uma redução que nós consideramos muito leve ainda. Nós queremos uma redução significativa. Do ponto de vista de médio prazo, uma diminuição das mortes no trabalho, chegando a um número que a gente considera aceitável. Do ponto de vista de longo prazo, a eliminação completa de mortes por acidentes de trabalho. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Mais informações sobre o Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, no www.previdencia.gov.br Para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece na sua tela. Muito obrigada pela companhia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!